Oi gente, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Primeiramente eu queria pedir desculpa pelo barulho que talvez vocês estejam ouvindo, mas como sempre é da obra que tem aqui no fundo do meu prédio e se eu for esperar eles pararem de trabalhar pra eu gravar, eu não vou gravar nunca, né? Mas tudo bem, vou tentar falar mais alto aqui pra vocês me ouvirem certinho. Hoje eu tô aqui pra gravar sobre a semana 16 de estação, contar como que foi, os sintomas, como que tem sido, contar todas as novidades pra vocês, né? Bom, a semana 16 foi uma semana super tranquila, tipo, não aconteceu praticamente nada de diferente, assim, nada de muito especial, assim, foi bem tranquila mesmo. É a segunda semana que eu tô sem enjoo, então eu acho que realmente os enjoos foram embora. Eu tenho uma novidade que, assim, o meu intestino começou a voltar a trabalhar melhor, então eu não sei se isso é uma fase, tipo assim, ele melhora e piora durante a gestação, ou se realmente ele vai melhorando com o tempo, mas ele tá melhorzinho, então, tipo, jóia, tô feliz com isso. Uma queixa que eu tenho sobre os meus sintomas, assim, da gravidez, né, uma coisa que não é uma reclamação, é uma constatação, mas eu tenho tido muita acne mesmo, tenho dado muita acne nos seios também e não tá muito legal, é uma parte que eu não tô achando bacana. Eu não tô me incomodando muito, assim, de tá engordando, de não tá uma grávida, assim, com aquela barriga pontudinha, toda bonitinha, não importa, tô me achando linda do jeito que eu tô, redondinha do jeito que eu tô, mas as espinhas é uma coisa muito chata, mas dá pra ir disfarçando com base e tal e faz parte, né? É, bom, o que mais? Ah, uma coisa interessante que eu tive essa semana, uma coisa meio diferente, eu tive uns dois episódios de tontura. Eu não tinha tido tontura ainda, tipo, tontura desse jeito, sabe? Nem quando eu senti enjoo e tal, era uma coisa assim, lógico, você ficava meio, sabe, parece que a pressão tá baixa, você fica meio mole, assim, mas eu tive, assim, tontura, muita tontura mesmo. Teve um dia que eu tava deitada, não tava nem em pé, nem foi quando eu levantei, nada assim, eu tava deitada e eu senti uma coisa, sabe, uma coisa ruim, assim, como se fosse um... parece que eu ia ver estrelinha, sabe, parecia uma sensação de desmaio. Não sei se tem a ver com a pressão, se minha pressão deve ter abaixado, não tive a oportunidade de medir, talvez seja isso, porque minha pressão já é baixa, né? Grávida, então, fica mais baixa ainda, mas tranquilo também. É, de sintomas, praticamente foi isso, eu não tive consulta de pré-natal, né, ainda, eu vou ter na próxima semana, na semana 17, tô ansiosa pela consulta, principalmente pra saber sobre o meu peso, eu tenho a impressão que eu não engordei muito, que nem na primeira vez, mas eu talvez tenha engordado mais do que o segundo mês, que foi só 100 gramas, até porque agora a Laura já tem peso, né, então, talvez ela conte um pouco com ela, né? Mas a parte mais legal foi que eu fiz outro ultrassom, mais um ultrassom. Eu não gravei dessa vez, né, eu não pedi a gravação, porque a gravação a gente paga 30 reais cada vez, e dessa vez a gente resolveu economizar, porque eu também tive que pagar um ultrassom particular. Por quê? Gente, eu tô, tipo, muito louca, tipo, eu já sempre fui meio doida, né, vocês sabem, a minha cabeça nunca foi muito boa. E na gravidez, então, eu tô, tipo, super avoada, sabe? Eu, no dia do ultrassom, que era um sábado, que daí isso que foi ruim, eu marquei pro sábado, que foi a véspera pra eu fazer 17 semanas, eu marquei o ultrassom e me dei conta que eu não tinha liberado, não tinha passado na carteirinha lá do meu médico, né, e nesse lugar onde eu tô fazendo ultrassom agora, não tem o mesmo esquema que uma outra clínica tem, que é assim, quando não tá liberado pela Unimed, você dá um cheque calção, aí depois, na hora que liberado a Unimed, você vai lá e busca o cheque de volta, não tinha essa opção, eu tinha que pagar a vista, eu paguei, então, eu já quis economizar também na gravação por causa disso. Outra coisa que eu fiz também foi esquecer o ultrassom anterior e esquecer minha carteirinha de gestante, ou seja, né, tipo, o que que eu tava fazendo lá, né, mas enfim, mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou ler o laudo pra vocês e vou colocar as fotinhas aqui. Gente, foi o melhor ultrassom até hoje de fotinhas, porque ela ficou muito linda, muito fofa no ultrassom. Gente, eu tô totalmente apaixonada, eu acho, eu sei que isso é normal, eu sei que toda mãe fica apaixonada por seu filho, achando que ele é o mais lindo, mas, tipo, eu tô muito babona, sabe, eu sou aquelas bem tontas mesmo, eu acho que a minha filha é especial, que ela é a mais linda, que ela tá perfeita, que o nariz dela é pequenininho igual ao meu, eu tô vendo, tipo, eu já vi o desenho do rosto dela, já sei como ela vai ser, sabe, tipo assim, louca, né. Bom, então eu vou ler o laudo pra vocês, tá tudo perfeito, graças a Deus, as semanas continuam batendo, né. A frequência cardíaca dela tava 143 batimentos por minuto, né, aí vamos falar de tamanho, vou falar só do tamanho dela, assim, crânio, essas coisas não precisa mais, né. Ela estava com o tamanho de 18,5 centímetros, super compridinha já, e o peso dela 177 gramas, ela tá com quase 200 gramas. Ela, dessa vez, parece que ela engordou mais do que esticou, acho que por isso que ela ficou tão fofinha no ultrassom, assim, tão aparecendo o jeitinho do rostinho dela. Vou colocar uma foto de perfil dela aqui pra vocês verem que lindinha. E uma foto, gente, que ela tá, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar, ela tá com o pezinho assim, ó, ela tá tipo como se estivesse deitadinha numa rede com o pezinho assim. Ai, gente, dá pra ver o pezinho dela. E tem uma também que ela tá fazendo tipo um joinha, ela tá a mãozinha dela, e depois ela faz tipo um joinha, assim, eu vou colocar aqui pra vocês. Olha, gente, que amor! Eu tô morrendo, gente, vocês não tem noção, eu tô muito apaixonada. Tá tudo bem com ela, graças a Deus, o ultrassom, ela falou, olha, tá perfeito, placenta, tudo perfeito, graças a Deus. Gente, eu, o meu morfológico, pra quem tá perguntando, eu vou fazer no dia 9 de janeiro, tá? Mas eu ainda vou fazer mais um ultrassom no dia 15 de dezembro, porque eu tô fazendo a cada 15 ou 20 dias, mais ou menos. Depende da agenda do médico, né? E então eu vou fazer mais um ultrassom ainda antes do morfológico. Eu não tô ansiosa pelo morfológico, eu tô bem tranquila. Não sei se é porque eu já fiz, assim, exames genéticos, essas coisas, eu fico um pouco mais tranquila. Ou se é pura aquela paz que Deus nos dá, assim, que transcende qualquer entendimento, né? Mas eu tô tranquila, por enquanto, em relação a isso. Tô muito ansiosa em relação a enxoval, essas coisas. Agora a gente já começou a trabalhar sobre isso bastante, tô fazendo bastante coisas. Que talvez eu divida com vocês em algum vídeo. Eu tava pensando, de repente, em fazer um vídeo de perguntas e respostas. Se vocês acharem interessante, coloca aqui nos comentários, qual fica mais fácil. Do que eu fazer, tipo assim, vários vídeos com temas diferentes, assim, sabe? Acho que, de repente, um de perguntas e respostas seria mais interessante. Bom, gente, então foi isso a semana 16. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando de estar acompanhando esse momento comigo. Tá sendo maravilhoso poder dividir com vocês, tá? Ah, uma novidade é que realmente eu vou voltar pro Pilates. Eu acho que eu já tinha comentado na semana anterior. Eu vou começar amanhã o Pilates. E eu tô super ansiosa. E eu quero deixar uma coisa aqui, estigando vocês. Na quinta-feira, vai ter um vídeo aqui no canal de uma revelação surpreendente. É um vídeo bem surpreendente. É uma bomba, vamos dizer assim. Então, aguardem quinta-feira que tem um vídeo lá pra vocês super bafão. Tá bom? Então, gente, não esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um beijo. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.